Mestre, atualmente estou com uma dívida de 15 mil reais, consegui estourar todos os meus cartões, alguma dica para sair disso? Cara, a dica é que tu... cagou no peidar, né irmão? Fazer esse tipo de coisa, né? Porque dívida de cartão de crédito, juros é... completamente absurdo, né? A minha dica é tentar negociar essa dívida, um valor que tu vai conseguir pagar, puxa o freio de mão na tua vida, para de sair para comer fora, para de fazer outras coisas irrelevantes e foca em sair do vermelho. Ou, a segunda opção é, paga porra nenhuma, liga o foda-se e já era, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, tá? Eu sempre fui um bom pagador, tá? Eu sempre fui um bom pagador, eu nunca tive dívida com ninguém, eu nunca fiquei devendo nada para ninguém na minha vida inteira. Sabe qual que é o benefício que eu tenho na minha vida hoje por nunca ter devido nada para ninguém? Nenhum. Nenhum. Se você tiver uma dívida hoje, muitas vezes é mais fácil você não pagar, e depois o pessoal, não, mas tu devia 10 mil, me paga 2,5 e resolve. Porque no Brasil a gente vive numa situação de uma bandidolatria, numa... A gente vive hoje no Brasil uma... é o upside down, né, do Stranger Things, é o mundo invertido, né? Onde as pessoas de bem, as pessoas boas, por exemplo, eu sou um cara... Acabei de falar pra vocês, eu nunca fiquei devendo nada para ninguém, irmão. Eu não conseguiria dormir. Caraca, esses dias eu esqueci de pagar meu aluguel. E o pessoal da imobiliária me ligou, André, não caiu o valorzinho do aluguel lá. Você esqueceu de pagar o boleto? Eu falei, caralho, não paguei o aluguel, cara. Eu falei, cara, começou a dar coisa ruim, cara. Eu falei, cara, tô na rua agora, como é que a gente faz pra resolver isso agora? O cara, não, não, passa um Pix aí, faz um Pix aqui, que mandou lá os dados do Pix. Na imobiliária eu fiz o Pix, tava no mercado com a minha esposa. Peguei, fiz o Pix ali, resolveu o problema. Mas tipo assim, cara, eu não pago, eu não gosto de pagar juros, eu não gosto de comprar coisa parcelada, eu não gosto disso. Precisava comprar um tênis, fui lá, guardei dinheiro, fui lá e comprei o tênis. Precisava comprar um carro. Cara, eu guardei dinheiro cinco anos pra comprar um carro. Eu guardei dinheiro cinco anos pra comprar um carro. Eu tinha crédito pré-aprovado no banco. Tá aqui, André, crédito pré-aprovado, pode comprar teu carro, não sei o quê, papapã. Cara, eu guardei dinheiro, fui lá e comprei o carro visto. Guardei cinco anos, gente. Comprei meu carro visto. Então, tipo assim, cara, eu acho que essa parada, eu não gosto de fazer dívida. Eu não gosto de passar em dez vezes no cartão, 15 vezes no cartão, 30 vezes no cartão. Hoje tem um benefício, né? O Diogo Aragão tá comentando isso. Hoje tem um benefício. Por exemplo, eu tô fazendo uma compra de uma coisa agora que custa mais de 10 mil reais. Eu tô fazendo uma compra que custa mais de 10 mil reais. E tem uma empresa que me dá 10% de desconto se eu pagar à vista e tem uma empresa que fazem 18 vezes sem juros. E o preço das duas empresas é muito parecido. O preço das duas empresas é muito parecido. Qual que é mais interessante eu fazer? Pagar 9 mil à vista ou pagar 10 mil em 18 vezes? Pegar, divide 10 mil em 18 vezes e paga os 10 mil em 18 vezes. Entendeu? Então, tipo assim, para qualquer pessoa que entende um pouquinho de economia, que sabe como a gente tá num cenário inflacionário hoje, vale muito mais a pena pagar em 18 vezes, pagar em 18 vezes no cartão, os 10 mil reais. Porque a desvalorização da moeda até lá, vai valer muito mais a pena pra mim perder esses mil do que ganhar os mil pagando à vista agora. Você tá entendendo? Porque eu tenho os 10 mil pra pagar à vista hoje. Eu tenho os 10 mil pra pagar à vista hoje. Vale mais a pena eu parcelar isso em 18 vezes e a inflação... Esses caras que vão fazer pra mim 10 mil parcelado em 18 vezes vão ganhar muito menos de ganho do que o cara que quer pagar 9 pau à vista hoje. Entendeu? Então, tipo assim, tem que parar pra pensar. Mas se eu tivesse uma dívida no cartão hoje, se eu tivesse uma dívida no cartão hoje, se eu tivesse alguma dívida grande hoje, eu não pagaria. Sinceramente, eu não pagaria. Eu não devo nem um central pra ninguém. Eu tenho literalmente um cartão de crédito que eu posso passar um carro no débito, tá ligado? Tipo, instantaneamente, em uma vez no cartão. Mas se eu tivesse uma dívida hoje grande no cartão, eu não pagaria, tá? Eu não pagaria. Eu ia jogar e foda-se. O banco ia te ligar e ia te pagar a tua dívida. Faz um desconto, senão eu não pago. Daqui um, dois anos, esses caras vão te fazer uma proposta pra te quitar essa brincadeira, tá ligado? Tipo assim, mas... Sei lá, né? Novamente, o André... O André que pensa pela razão não pagaria. E deixaria pra eles fazer alguma proposta pra ti. O André Cagão, que é o André Real, Na verdade, eu nem teria feito essa dívida, né? Porque eu acho um absurdo fazer essas dívidas no cartão, né? Por exemplo, eu vou comprar essa coisa que eu vou comprar agora, que custa um pouco mais de 10 mil reais no cartão, mas eu tenho o valor pra pagar a vista. O dinheiro está disponível para gastar. Sacou o que era? E não é que eu vou pagar, pegar 18 vezes e eu não tenho, eu tenho que me mesclar, eu tenho que ver como é que eu vou pagar e não sei o quê. Eu tenho o valor aqui. Só que pra mim vale mais a pena ter esses 10 mil aqui na minha mão e ir pagando em 18 vezes, parceladinho, e ficar com aquela liquidez pra fazer alguma outra coisa caso apareça algum outro negócio bom, entendeu? Do que pagar o negócio à vista e ganhar mil reais agora, ou a empresa vai perder muito mais de mil vendendo pra mim 18 vezes, né? Então, sei lá, fica essa linha de raciocínio aí pra vocês, que é o que eu tô fazendo, na verdade, neste exato momento, né? Pra quem não sabe, eu tenho que ir embora pro Paraguai daqui 50, 60 dias. 50, 60 dias eu não estarei mais morando dentro do Brasil.